Jornal Cidade Fondo Neste Jovem Pan e o Tempo Hora de saber como fica o tempo nesta quinta-feira. Vou conversar com o Carlo Burigo, que está na Estação Ceapla, Prefeitura de Rio Claro. Bom dia, Burigo. Bom dia, Carlo. Vista da Rádio Cidade Jovem Pan. Nesta quinta-feira, a massa de ar seco começa a perder a intensidade, devido a passagem de uma frente fria pelo litoral paulista. Para nós aqui, essa nebulosidade deve aumentar no período da tarde, mas a possibilidade de chuva é muito baixa para a nossa região. No momento está chovendo na região de Ourinhos, Itapeva, mais na região sul do estado. E as temperaturas, a partir da tarde, devem ter um ligeiro declínio e amanhã também. Máxima prevista para hoje é entre 24 e 26 graus. Mínimo registrador no campo da Bela Vista, 12,2, Carlão. Mais uma vez, então, a chuva não veio aqui para a região, né, Burigo? É, vai ter aumenta a nebulosidade, pode trazer um pouco mais de umidade aqui, melhorar a qualidade do ar, assim, em relação à umidade relativa. Mas, para nós aqui, se tiver um chuva isqueiro muito leve, mais o que vai acontecer a partir de amanhã é que as temperaturas devem cair bastante. Por final de semana, aí, sábado e domingo, as máximas, as mínimas, desculpa, as mínimas variando entre 4 e 5 graus. E as máximas variando entre 23 e 24 graus, Carla. Nossa, podemos, então, ter aí as mais baixas do ano? Podemos ter, sim. Estava em uma massa de ar polar mais forte um pouco. Então, para nós, vem pouca chuva e mais frio, Carla, para a nossa região aqui. E, infelizmente, as queimadas continuam, né, Burigo? Ontem recebemos aqui queixas de queimada ali próximo ao terminal rodoviário, na região da Avenida Tancredo Neves, numa área, inclusive, uma área de preservação ambiental, os vizinhos preocupados ali com a destruição daquele espaço. Também uma grande área no distrito de Ajapi foi queimada ontem. Durante horas, o incêndio foi combatido. É situação complicada nesse momento, né? Ah, sim, Carla. E o pior é que a noite fica mais complicada, porque o ar fica mais frio, né? Esquenta rápido durante o dia, mas a tarde, quando o sol se põe, ele esfria, esse ar frio é mais pesado. E essa fumaça não dissipa, né? Ela fica mais próxima ao solo, prejudicando mais ainda as pessoas. Ainda mais quando o vento leva essa fumaça em direção às residências, né, Carla? Ah, com certeza. Parece que a situação em Ajapi foi bem complicada. O fogo se aproximou de algumas residências e as pessoas se queixando realmente sobre a fumaça, sobre a dificuldade para respirar. Já está difícil para respirar, né, Bonito? Com fumaça, então, fica pior. Ah, sim, tem muita poeira na atmosfera, muita fumaça, umidade baixa. E o pior é que algumas vezes tem lixo, né? Sofá, colchão, então, uma fumaça mais tóxica, pior ainda, né?